Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o símbolo do Paite Natural, Sintra Cascais, representa as chaminés do Palácio Nacional Sintra e a Janela Morisca? Em 1994, a paisagem protegida de Sintra Cascais foi reclassificada como o Parque Natural de Sintra Cascais. Este parque situa-se em territórios pertencentes aos concelhos de Sintra e Cascais, na norte da cidade de Lisboa. A Vila de Sintra também está dentro de todos os limites desta área protegida e, por isso, escolheu-se para símbolo deste parque de chaminés monumentais das cozinhas do Palácio Nacional de Sintra e também uma janela de morisca. E tu, sabias da existência deste palácio na Vila de Sintra?